Foucault, a explicação da microfísica do poder, matéria do Enem e Fouvestre. E de Jardias, de Vasconcelos, para Foucault, o poder é uma organização política, produto da revolução burguesa, fruto do liberalismo econômico. Resultado da revolução industrial. Deste modo, o poder é uma forma de dominação econômica sustentada através do Estado político. O objetivo do poder é a extração da mais-valia para tal. Objetivando o ser eficiente, se fragmentou com a finalidade de explorar a sociedade civil. Sendo assim, o poder desenvolveu a partir do século XVIII. Todavia, é da política que emana todas as formas de poder. Por meio da democracia, como mecanismo de repressão, com objetivo do domínio social. Com efeito, o poder está disseminado em vários âmbitos da vida. O poder fragmentou-se em micropoderes, tornando-o muito eficiente em vigiar o indivíduo para poder punir, se não cumprir, as regras da dominação. Então, deste modo, o poder não está mais apenas no macropoder, ou seja, concentrado no Estado político. Entretanto, em todas as instituições, o objetivo é único, subjulgar o cidadão. Sendo assim, os poderes são exercidos por uma complexa rede de pessoas, cumprindo normas estabelecidas. Disciplinando a sociedade dos porteiros de um prédio ao presidente da república. Portanto, compreende-se a microfísica do poder. O poder está em toda parte, englobando tudo, dominando todos. Assim funciona o liberalismo econômico, o geneoliberalismo, os guardiões dos micropoderes, a serviço da macrodominação. Deste modo, a dominação econômica é global. Todos são dominados em defesa da exploração e da concentração da riqueza. Com efeito, não se faz uma revolução institucional sem quebrar a lógica dos pequenos poderes, como sustentáculos do grande poder, cujo o detentor principal, a burguesia financeira e de jardias de Vasconcelos. E aí Cumprindo E aí E aí E aí E aí